Os estudantes que não foram convocados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada SISU para o segundo semestre deste ano, tem até o dia 17 de junho para aderir à lista de espera. A convocação de quem está na lista está prevista para o dia 23. Nesta edição, mais de 870 mil alunos se inscreveram no SISU. Todas as informações estão em sisu.mec.gov.br.